A Bugle é uma plataforma de software que permite às empresas fazerem video training para parceiros críticos de negócio. Na nossa perceção é que as empresas têm muita necessidade de partilhar conhecimento para o benefício do seu negócio e o vídeo é de longe o formato mais eficaz. Nós temos capacidade na nossa plataforma de medir em tempo real tudo o que os formandos fazem a nível do vídeo, a nível das interações com a plataforma e isto tem muito valor para a gestão do negócio. Começámos a ter feedback muito bom das empresas a quem vendemos este catálogo, a dizer-nos que gostamos muito da vossa plataforma, é muito simples, é muito intuitiva, é muito bonita, é muito fácil de utilizar. Ah, e a vossa equipa que fez este curso, este catálogo, essa equipa pelos vistos sabe o que faz a nível de video training, será que eles podem trabalhar connosco a produzir os nossos próprios conteúdos? Começámos a ser cada vez menos uma editora de cursos online para ser uma empresa que é um software as a service, um SaaS, em que a plataforma é a base da nossa relação com o cliente e por cima desta relação de subscrição de uma plataforma temos consultoria de serviços de conteúdos.